Fala pessoal do Icarros, essa semana a gente está acompanhando aqui o lançamento do Gol e do Voyage com transmissão automática no passado o hatch e o sedan já tiveram transmissão automatizada e agora é uma caixa automática de verdade com conversor de torque hoje a gente vai falar um pouquinho do que mudou, dos preços do Gol e do Voyage automáticos e também as primeiras impressões dos carros o que a gente pode falar é que o Gol automático ele parte de R$ 54.580 enquanto esse Voyage aqui que a gente está vendo parte de R$ 59.990 eles tem 3 pacotes de opcional, kit Urban completo de R$ 3.000 que adiciona alguns itens como roda de liga leve e mais alguns itens de conveniência e você tem duas opções de central multimídia, vou mostrar elas lá dentro já já a gente pode falar que tem a Composition Touch que custa R$ 2.000 e a Discover Media que custa R$ 2.100 então todos os Gol e Voyage com transmissão automática eles trazem um motor 1.6 16 válvulas MSI é o mesmo do Polo e do Virtus MSI, ele gera até 120 cavalos com etanol e é exclusivo da versão automática Gol e Voyage 1.0 manual ou 1.6 manual tem um motor 1.6 8 válvulas que é um pouco mais fraco então a gente já pode mostrar ele aqui um pouquinho por dentro e esse carro está com a Central Multimídia Discover Media que é a mais cara e já é uma velha conhecida aí também né a gente tem aqui a alavanca de câmbio a gente tem um câmbio automático aí de 6 velocidades você tem um modo manual aqui junto com o drive e um modo Sport também para ter mais desempenho mas se você quiser as borboletas aqui para fazer as trocas em modo manual você tem que comprar o pacote de opcionais com um volante multifuncional também a gente já andou bastante aqui na região de Taubaté perto da fábrica da Volks tanto com o Gol quanto com o Voyage automáticos né então o que a gente pode dizer deles bem, primeiro, parece que esse conjunto de motor 1.6 16 válvulas MSI com a transmissão de 6 velocidades ficou bem suave ficou até mais suave mesmo do que o Polo e o Virtus com o motor 1.0 turbo né que tem a mesma transmissão então você não percebe passagem de marcha, não percebe a redução ele opera muito tranquilo, sem nenhum problema e a gente veio de São Paulo para cá a bordo de um Gol carregado, abastecido com gasolina e mantendo 120 km por hora na estrada e marcando 17 km por litro de consumo no computador de bordo o que é bastante eficiente um carro que está carregado e um carro com uma transmissão automática convencional pessoal, por enquanto é só a gente vai encerrando o vídeo por aqui gostou aí da Volkswagen ter trazido finalmente a transmissão automática convencional para o Gol e para o Voyage? já deixa o joinha, se inscreve no canal e aperta a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos além disso, segue a gente lá no Facebook e no Instagram até mais!